Fala galera do VF ComunicaCast, mais um episódio aqui na área pra vocês, antes de a gente começar a falar com o Leonardo The Flash. O novo campeão do Mario Reis aí, que tá numa ascensão muito grande. Já se inscreve aqui no canal, compartilhe com os amigos, que essa resenha aqui vai ser muito boa. Leozão, prazer ter você aqui, meu amigo. Valeu, Vitor, muito obrigado. E o prazer é todo meu aí. Valeu pelo convite. Vamos lá, Leozão. Campeão Mundial, cara, tu conquistou três das medalhas mais importantes do ano. E acredito que as mais difíceis, né? Que é o brasileiro, onde reúne a galera que talvez não possa viajar pro Mundial. Então, por isso que eu acredito que seja um pouco mais difícil do que o Mundial. Não sei, assim, o que você pensa. E o Mundial, meu irmão, onde fecha a temporada, você realmente dá um passo acima. Como é que você tá se sentindo agora, depois dessa temporada sinistra de lutas, de títulos, várias guerras? Como é que você tá? Cara, eu tô muito feliz, né? Acho que esse foi o meu... Foi um ano muito especial, assim, pra mim, né? Foi um ano que eu me dediquei bastante e consegui colher, assim, bons frutos disso. Cara, eu tô me sentindo muito bem, assim, eu queria muito o título absoluto ali do Mundial, né? A gente treinou bastante pra isso. Mas, cara, fora isso, assim, eu tô muito feliz mesmo e muito grato também, assim, a tudo que esse ano me proporcionou. Acho que é isso. Cara, falando ali da tua campanha no Mundial, quantas lutas você fez? E, cara, por incrível que pareça, mesmo com essa pandemia de dois anos, o nível da faixa azul continuou muito alto no Mundial. Tinha muitos caras duros. Você e o seu adversário na final do absoluto foram elogiados por diversos faixas pretas, falando que vocês têm um nível muito alto e nem pareciam faixas azuis. Eu já via isso aqui também por acompanhar você, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua campanha, do que você achou do nível da galera, como tava lá. Conta pra gente aí. Então, cara, eu fiz na categoria, o peso em absoluto foi oito lutas, né? E, cara, achei o nível muito bom, assim, no campeonato. Achei que fiz algumas lutas, assim, bem difíceis, assim, né? E, cara, eu acho que foi um campeonato muito importante, assim, né? Por causa da pandemia, né? A gente veio de uma pandemia aí sinistra, mas é isso, cara. Foi um campeonato bem difícil, mas acho que eu consegui impor o meu ritmo, consegui impor o meu jogo. E acho que consegui me sair bem, assim, consegui fazer um bom desempenho no campeonato. Mas o nível tava realmente muito altíssimo, assim. A galera nem parecia realmente faixa azul. E, cara, ano que vem aí na roxa, eu acho que vai estar... o nível vai estar maior ainda, né? Mas foi isso aí, cara. Foi irado mesmo poder competir o Mundial aí depois dessa pandemia, né? E foi irado demais. E, Leozão, das lutas que você fez, das oito, né? Qual que tu acha que foi a mais difícil, assim, pra você aqui? Você pode até ter vencido, mas você, na hora lutando, falou assim... Meu irmão, tá embaçado aqui, tenho que me concentrar. E depois que tu ganhou, depois que tu saiu dali, tu falou... Caraca! Chegou a comentar com o professor... Pô, Mário, essa luta aqui foi sinistra, moleque, bom. Teve alguma, assim, que te marcou? Cara, acho que a semi do absoluto ali, o cara era bem duro, assim. E eu senti que se eu fizesse qualquer coisa errada, assim, ele ia fazer alguma coisa ali. Então, acho que a semi do absoluto foi difícil também. A final do absoluto também ali, né? Foi muito dura ali, foi um lutão, né? E acho que foi essas duas, assim, cara. As mais duras, assim, do campeonato, eu acredito que foram essas duas aí. Foi as mais difíceis, assim. Falando mais um pouco dessa final do absoluto, tu já chegou a ver essa luta de novo? Depois que passou o Mundial? Cara, já olhei, já assisti algumas vezes, já. E vem na cabeça diversas possibilidades que o cara podia ter feito diferente, né? Mas agora já foi, né, cara? Mas eu já assisti, sim, várias vezes. O que que você deu pra analisar dessa luta aí? E se, com certeza, vai acontecer essa luta aí de novo? O que que você espera de você fazer diferente nessa luta? Porque ficou muito parelha, muito igual mesmo a luta. Sim. Cara, eu acho que no início de luta, no início de luta ali, eu entrei muito agressivo, né? Eu entrei com muita vontade, assim. Isso é do meu jogo, né, cara? Eu gosto de entrar assim. Isso faz parte da minha personalidade e do meu jiu-jitsu, né? Mas eu acho talvez que no momento que eu comecei muito bem, né? Eu comecei fazendo duas vantagens. No momento, quando eu caí na guarda fechada ali, acho que era o momento de acalmar um pouco, sabe? Esperar, respirar e ver o que que ia acontecer, né? Mas não, acho que eu já quis muito, 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 muito. Que daí eu já consegui dar o triângulo nele ali. Daí eu fiquei, acho que, uns dois minutos ali no triângulo. E, cara, depois do triângulo ali, a minha perna fadigou mesmo, assim, né? Daí, cara, eu não sentia mais as minhas pernas. Ficou realmente muito fadigado. Então, acho que, cara, talvez naquele momento ali, respirar um pouco, acalmar, fazer uma estratégia talvez um pouco diferente, assim. Mas foi isso, cara. Acho que dá pra... Tem muitas coisas ainda a melhorar. E a gente vai, com certeza, ajustar isso pra no Mundial que vem a gente conseguir melhor ainda. É, foi demais, né? Foi uma guerra, moleque, também. Muito bom, também. Acredito que vão ficar você e ele aí na cabeça. Porque a galera que já tava de faixa roxa já vai subir pra marrom. Então, vocês que estavam na faixa azul vão subir pra faixa roxa agora. Vão dominar também. E, cara, acho que a alegria dos seus adversários e uma surpresa pra você, pelo fato... Surpresa não, uma coisa que você queria e também já conquistar. Que a gente quer mudar o patamar da nossa vida, da nossa carreira. E você, faixa roxa, merecidíssima. Já sabia que ia ser graduado na academia ou foi uma surpresa do Mário? Não, já sabia já, cara. Já sabia já. Porque fiquei bastante tempo, né, de faixa azul, assim. Eu converso bastante com o sensei, né, com o Mário. E, cara, a gente... Eu realmente, sem a galera, às vezes, bastante gente julgou, né? Ah, por que tanto tempo na faixa? Porque tem uma galera trocando muito rápido de faixa, né? E eu ainda na azul e tal. Mas, cara, eu conversei com o Mário, conversei com os meus irmãos também, né? Que as pessoas, assim, que estão junto comigo e cuidam da minha carreira. E, cara, a gente achou melhor eu ficar um tempo a mais na faixa azul pra gente conseguir mesmo fazer uma carreira sólida, sabe, cara? A gente queria o título brasileiro, queria o título mundial na faixa azul. E, cara, eu realmente acho que foi muito importante isso. Porque depois que eu ganhei o mundial agora, eu senti que eu realmente entrei no jogo, sabe? Eu senti que eu realmente, tipo, tô na elite, assim. Então, eu acho que foi muito importante. Porque talvez se eu tivesse trocado de faixa, não... Eu não... Como eu posso explicar, assim, não estaria com esse sentimento, assim, sabe? De realmente estar dentro do jogo, ser um dos principais, assim, dos favoritos nas outras faixas. Então, isso foi bem importante também, cara. Mas não... Mas eu já sabia, já, que ia ser graduado. É porque também tem aquela questão que cada um sabe o teu momento, né? Então, se você não tem como comparar com uma pessoa que vai, por exemplo, pegar a faixa preta com o 18. Mas é o tempo dela. Ela pegou com o 18 e ganhou tudo. Mas também pode ter outra pessoa que pega com o 18 e bata na trave e não consiga evoluir dali. Mas é mais por essa questão de competição. A galera quer ver todo mundo graduando. Se o cara é bom, a galera já quer ver todo mundo de preta. Mas passa rápido, cara. Você agora é faixa roxa, ganhou mais um mundial com faixa marrom. E daqui a dois anos, no máximo três, você já está de preta e passa rápido, cara. Se você for ver... Se você pensar, cara, eu vi o Nicolas de faixa azul. Eu comecei a ver o Nicolas de faixa azul e ele já é faixa preta, bicampeão mundial. O tempo passa muito rápido, cara. Eu lembro ainda que ele mandava um direct pra mim. Pô, ganhei aqui no sul e tal. Vamos fazer uma matéria. E eu vejo ele hoje assim. Ele fala, cara, o tempo passa muito rápido. Então, cada um realmente tem o seu tempo. Chega a hora de cada um. E agora você é faixa roxa. Vai começar a trabalhar. Aí tu já começa lutando o ano que vai vir pro Rio Summer Open da CBJJ em janeiro? Não, acho que isso aí não, Vitor. Eu estou pensando em lutar o europeu, cara, ali em fevereiro já. Estou pensando em lutar o europeu, para lutar talvez o pãe também, o brasileiro e o mundial, né? Esses são os principais, assim, e depois aí o Ford Pro. Esses são os principais, assim, que eu estou visando já para lutar ano que vem. Obrigado. Leozão, eu queria que você comentasse um pouco os treinos aí da galera com o Mário Reis. Que o Mário é aquele cara explosivo ali, torcendo por vocês. Como é que é essa relação, assim, que, olhando de fora, ele, se pudesse, lutava ali por vocês de tão próximo que ele tem essa conexão. Você lutando, eu acompanhei no brasileiro, ele, tipo, parecia que estava controlando você pelo controle de videogame. Isso se deve ao fato de a relação de vocês ser muito próxima, rola muita confiança. Ele mandava você fazer uma coisa e você fazia. Então, a gente vê alguns outros professores mandando o aluno fazer. Às vezes, o cara não tem aquela confiança, talvez não treina essa posição que o professor manda fazer na academia. Mas, diferente deles, vocês fazem realmente tudo que o Mário coordena ali e fala para vocês. Como é que é essa relação de professor no treino entre vocês? Então, a minha relação com o Mário é muito boa, né? A gente tem uma relação muito boa, assim, realmente de professor e aluno, né? Uma amizade também, mas a gente separa, sabe, separar bem as coisas, assim, eu principalmente, né? E, cara, o nosso treino, assim, o Mário, ele gosta muito que a gente treine bastante, sabe? Que a gente realmente pague o preço para se sentir merecedor daquilo que a gente vai conquistar. Então, a gente tem que treinar dois treinos por dia, preparação física, posição. Então, a gente treina muito mesmo e, cara, na hora do campeonato ali, a gente confia bastante nele porque a gente sabe que ele realmente quer o nosso melhor ali, né? Ele também sabe o que ele está falando naquele momento e a gente confia muito nele porque eu sei que talvez a decisão dele ali, que ele está falando para me fazer aquela posição ou aquele movimento ali é o melhor naquele momento, né, cara? Então, eu confio totalmente nele, assim, e é isso, eu acho que é isso, assim. Você falou uma parada interessante. O Mário fala para vocês treinarem bastante, para vocês se sentirem merecedor. Tem esse... o senso de merecimento, né? Você chega na competição e fala assim, meu irmão, eu mereço ganhar hoje, não aceito nada menos que isso. Então, esse mindset que ele cria em vocês também é muito diferente, né? Porque ele foi um super campeão como atleta e agora está sendo um super campeão como professor, que são duas coisas diferentes. Uma coisa é você ser atleta e outra coisa é você ser professor. Como é que funciona essa preparação mental, assim, dessa conversa que eles têm com você? Você já recebeu algum conselho do Mário que foi marcado para você para sempre? Cara, a gente conversa bastante, assim, né? Eu converso bastante com ele, porque como a gente mora na academia, então a gente fica mais próximo, assim, né? A gente consegue se manter mais próximo, então a gente aprende diariamente com o sensei, né, cara? A gente conversa com ele todos os dias e rola muita resenha, assim, conversa... A maioria das vezes, assim, tem conversa bem produtiva, né? Com coisas que vão agregar na nossa vida. E, cara, acho que uma coisa que ele falou, assim, que me marcou bastante, cara... A gente conversa muito sobre autoconfiança, né? Autoconfiança, assim, que é a chave, eu acho, do atleta. E, cara, ele diz muito assim, cara, é tu e não tem, sabe? Tipo, cara, tu tá bem treinado, tu vai treinar, tu vai sofrer, tu vai pagar o preço para isso. Vai chegar na hora lá, cara, e não é o teu melhor, né? Porque a galera fala, ah, vou lá, vou dar o meu melhor, vou fazer o que for possível. Cara, é chegar lá e dar a tua vida, cara. É a tua vida que tá em jogo, entendeu? É como se tu fosse ter que salvar também, entendeu? Tu vai chegar lá e tá pronto pra morrer, entendeu? É, errado demais essa parte mental que o Mário treina, assim, com vocês, né? Que vocês chegam na competição sempre muito forte mentalmente. E o trabalho que ele realizou com o Nicolas, que hoje, apesar de não estar treinando aí, é todo o trabalho do Mário, né? Então, agora vem você, tem o Gabriel Blade, tem o Ticken aí, né? Tem uma geração muito boa, cara, vindo aí demais mesmo, Leozão. Queria agradecer você pelo teu tempo, tua disponibilidade. Muito obrigado, sei que tá na correria aí de treino aí, parou pra falar um tempinho aí, meu irmão. Muito obrigado pelo bate-papo, pela resenha. E, bom, uma satisfação mesmo aí poder trocar essa ideia contigo, porque realmente é um cara que tá valorizando muito o esporte aí, e principalmente valorizando marchas coloridas. Então, fico muito feliz aí e grato também de poder participar aí. E te agradecer de coração aí mesmo. Valeu. Obrigado, meu irmão. Até a próxima.